Nunca imaginei que você A loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Quanto sinto em dizer-te Que me pode desprezar-me Que me pode desprezar-me Você fica tão calada Não sei mais o que fazer Se se sentes desprezada Por minha culpa Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Minha Foi você quem teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado no verso Ela disse Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado no verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você É você É você É você É você Estou casando Olha só Tender